Música Senhor, Tu és a minha esperança A luz que vem brilhar na escuridão Vem cuidar de mim 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 Na hora em que a dor me visitar E sozinho não puder mais suportar Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Quando a cruz eu não puder levar E as lágrimas eu não puder secar Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Eu quero segurar nas Tuas mãos Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Pois sei que o Senhor vai me amparar Teu nome tem poder Vem cuidar de mim 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 Vem cuidar, vem cuidar, vem cuidar de mim Vem cuidar, vem cuidar, vem cuidar Vem cuidar, vem cuidar de mim Legenda Adriana Zanotto